A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Olhe pra cima! Você não vai ficar ficando barato aí! Vamos lá! Olhe pra cima! Tome isso! Lento demais! Tome isso! Destino fogo! Um buracão vazetoso! Vamos lá! Olhe pra cima! Eu esmagarei você aqui mesmo! Pretende usar esta coisa velha e cega contra mim? Vamos lá! Tome! Talvez isso controle você! Vamos tentar parar isso! Qualquer... Tome isso! Tome isso! Tome isso! Tome isso! Nove caudas! Atoque! Estilo madeira! O último homem de madeira! Ah! Besta de caudas e Susan Woh? Eu diria que já estamos aquecidos, não acha? De fato! Prepare-se para a luta! É por isso que eu nunca consegui viver. Para de lutar com você. Desiste, terei que dar o meu melhor. Adara, hora de descobrir quem é mais forte. Suas nove caudas ou o meu mano de madeira? Se quiser! Vamos lá! E agora o que vai fazer, Hashirama? Eu gosto dessas batalhas, Hashirama. Ninguém mais é capaz de trocar contos de igual pra igual comigo. É assim que as batalhas nunca deveriam ser. Se quero voltar contra você... Você é meu amigo! Sempre cego... Seu sentimento na visão... Vou sonhar de vez em quando... Oh! Talvez... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ... Mas isso ainda não acabou! Susano... Não é mesmo. Eu sou um servo ou um vencedor. Que tal? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou despedir. Ele é o seu inteiro. Estou impressionado. Estou impressionado. Eu entendi. Eu entendi. Vamos lá. Das?!" Osnesis. 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 Osnesis! Onesisis! Osnesis. Tchau, tchau. Não me deixe escolher. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil maus. Adara! Hashirama! Arrgh! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL